Sérgio, o problema é a água. Sérgio, esse é o boss. Só falar mesmo. 100% é o boss isso ai. Sérgio, esse é o boss. O que é isso? Ah, é. O boss tá por aí sim. As AK aqui é do boss. Ih, esse cara morreu aqui agora. Nossa, é isso mesmo. Nossa, é isso mesmo. Nossa, é isso mesmo. Teve uns tiros aqui pra trás, mano. Nossa, é isso mesmo. Olha só. Deixa eu escutar alguma coisa por aqui. Opa. É mais. Era player. Tem outro. Tchau. 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 Tchau, tchau. Diz que ele tem alguma coisa Diz que ele tem alguma coisa Tô sangrando Escutei, mano, o barulho de Gente andando no mato Diz que ele tem alguma coisa Esse maluco aqui me salvou Esse fone de ouvida aqui também Nossa! Nossa! Que mochila cabe aqui? 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 Isso! Que mochila cabe aqui? Nossa! Isso! Que mochila cabe aqui? Que mochila cabe aqui? Não sei. Que mochila cabe aqui? Tá bem em cima de mim Grande André Tá muito ali por cima Tem granada. Passou-te Vou baixar Vamos lá na estação. Tem uma estação ali. Tem uma estação ali. Tem uma estação ali. Tem uma estação ali. Olha! Mataram muito. Não! Meu Deus! Aperta direto. Aperta direto. Pede tudo. Aperta direto. Aperta direto. Aperta direto. Aperta direto.